Multi leilão 305 com a mesma camiseta do leilão anterior, que eu estou gravando tudo no mesmo dia, aliás, esse cenário aqui é a última gravação com esse cenário, a próxima 306 vai ser um cenário novo, vai ter um novo lugar, o endereço do iPlay, de novo, estou mudando, de novo, faz sete meses que eu mudei, e sete meses atrás tinha mudado de novo, então, Christian, esse, o mistério é o seguinte, eu vou dar a dica que o jogo quer mais pra frente, mas ele tem uma particularidade que eu contei pro Christian, o Christian falou uau, eu acho que isso vale mais de mil reais, então é dez vezes cento, 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 por que? Esse aqui é original americano, original mesmo, não tem o talvez, só que assim, não é esse, né, tipo esse, assim, aqui tá um jogo, e aqui fala um jogo diferente, tá, mas você vê que é um leibo real, verdadeiro, tava na minha coleção, eu tinha como ele como relíquia, tá, aqui é um troço parecido com isso, e aqui é um outro jogo bem diferente, tá, só basta dizer que jogo que é esse aqui, depois eu vou dar a dica, ok? Mas a questão é, qual daqueles que você tem que adivinhar? Não, o que tá no leibo de cima, porque é o jogo real, o que tá no end label não é o jogo real, tá o nome errado, inclusive tá Solaris, o que tá no end label que não é real, ok? Ok. É, mas não é o Solaris, só o end label que tá Solaris. D after, daher, esse their diz aqui é uma V modificada aí para o nosso técnico, ele faz uma revisão, ele usa cabos de de Xbox, que está ali, tem lá uma coleção não sei de quantos cabos Xbox, quer vocês veram? Parece que é usado, né, mas tá perfeito, tá, íódio vídeo, maravilhento. Ativision Me diga lá nos comentários Que jogo é o AG-021 Tá O que é inglês aqui? Seis? Seis de cada Seis de cada, então eu sei, tem seis Não, falei como é que lê em inglês? Itch É, não tô com fome, mas tudo bem Frágil, então Handler Com carrier Tá, enfim, vamos brincar de inglês agora Tá, então tá vazio, obviamente Tá vazio, tá, é uma caixa Que é legal, vou pôr lá na tua prateleira Caixa original de Ativision Esse cara aqui tava num outro leilão Antigo, tá, esse aqui ele tem Ele tava estragadinho E aí eu tava com preguiça de arrumar Enfim, tá aqui pra quem quiser usar para peças Esse aqui eu vi falando Que é uma paradinha legal, interessante Comprei um lote de 180 Dessas daqui, fiquei um tempo sem pôr Agora eu tô, vou começar a pôr de volta Então pra você jogar Mega Drive com qualidade Daí aqui tem joguinhos on board Esse aqui é a fonte que nós escolhemos Pra ser a nova fonte iPlay Bem com ferrite Super reforçado 9 volts super estável Esse aqui é o Verifone, uma marca americana Não é shingling Então esse aqui é um trem de qualidade mesmo Tá, 9 volts, 1 ampere Então vai deixar, possivelmente vai melhorar até a imagem do teu Atari Porque ele não gera interferências ruídos na parte elétrica E aumenta a vida útil do teu equipamento Atari Force, não tenho o que falar Esse aqui é um River Rider Vem com caixinha aqui, ó Que bonitinho, ó Tem que deixar o caixinha aqui, vai junto Um River Rider dos 5200 Esse aqui é um Donkey Kong Ah, mas que fofinho, que bonitinho Vem que bonitinho Então Donkey Kong aqui do Intelibizam Tá, que bonitinho Countermeasure Countermeasure Como é que seria? Duas palavras, né? É uma... É difícil explicar É difícil explicar Então é isso, mas eu imaginei Então é um jogo lacradinho Countermeasure 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 Eu tenho que se prender em inglês com o meu filho, né? Rank, bongo, kong, hong, bongo Esse aqui é lacradinho Esse aqui é do Atari De... Atari, é... Computer Esse aqui, dizem que é relabel Tá? Então, possivelmente seja Esse aqui é uma caixinha vazia Né? Pra você pôr o seu Enduro Esse aqui é um recorte original Da caixa E o cara jogou a caixa fora É, é isso mesmo que você ouviu falar Esse aqui é um joguinho de Nintendinho Né? Tá aqui Manualzinho de Ice Track Nossa E Magic Aqui é um catálogo Esse aqui, alguém lá vai curtir Ó Esse catálogo é massa pra caramba Muito massa Esse aqui é um joguinho Semi-original Cadê a hora? Você fala isso? Ah, tá vendo? Semi-original Claro que eles pegaram o original E fizeram uma cópia fiel Então tá aqui Ok? Ok Christian, então temos lá De novo o isopor Eu falei que ia trocar o isopor Mas não troquei Mas fica pro próximo cenário O isopor novo E os mesmos itens Como sempre Não, não é a mesma placa que vai e volta Você deve ter visto em outro leilão Mas é um lote de cinco desse aqui É uma coisa bem rara E eu acho bem raro ainda eu ter conseguido um lote de cinco Então nunca mais Nunca não vi em outro lugar Impresso nos Estados Unidos E Made in Tyron Esses caixinhas parecem esses do Tyron Cooper Então A origem desse cara aqui é um mistério Então esse aqui também é uma coisa legal Pessoal que tem um television 1 Não dá no television 2 Tá? Então é muito legal pra você fazer reparo no teu controle Zibo Esse aqui também é um lotão enorme que eu comprei Lá da Tectoy Então esse aqui é pra galera pôr no teu PC Pra você usar os emuladores, o joguinho E também você pegar O Joy Mega O Joy Mega não O Mega Atari e o Mega MSX Pra você utilizar Esse aqui é um cabinho Também comprei um lote Né? Eu acho que tá acabando inclusive Não sei se já não acabou Não sei se é esse que é o último Então pra você fazer reparo do teu controle da Atari Do Mega Drive, do MSX Porque esse aqui ele tem Todas as vias Esse aqui é Da minha coleção do Mario Nectomy Lanche Feliz Lacrado Tá? Se tá lacrado que nunca foi aberto Tá até com aquele oxigênio Dado de 1900 e 500 Como o Christian falava quando era criança 1900 e 500 Né, Christian? Olha! Um controller pack Então esse aqui é a memória Do controle do Nintendo 64 Que massa Então você bota lá a memória e grava A jogada no controle Isso era bem bolado, né? Bem bolado mesmo Os chaveirinhos Não tem muito o que falar Esse aqui é o Nemesis 1 Do MSX Que adoro, adoro, adoro Ah, o Bowser, Christian Você não tem na tua geladeira o Bowser, né? Não Lembra de você levar Chegou os Bowser agora? Olha, esse aqui Vem o Bowser, cara Ou era pra ser avulso? Bom, já que eu tô falando pra estar junto Vai ficar junto, então Que acho que aí A ideia era pra ficar um item Separado de escolha Mas vai dar junto Ah, tá bom Ah, no kit, beleza Esse aqui você que imprimiu, Christian? Não Ah, não Esse aqui é o Cartuchoteca Ah, muito bom Precisa colocar lá, ó Esse aqui tava perdido, né? Porque Nem tinha esquecido Que eu tinha de esquema Muito massa Esse aqui é uma plaquinha de madeira, ó Legal, né? Se você pôr lá na tua estante Esse aqui também É um troféu novo Também é um lotezinho Que eu mandei fazer Inclusive, é o meu irmão que faz Fez lá em Lá em Maringá Que ele fez Trouxe pra mim Esse aqui é o Esse aqui é daquele versão mais compridinha O Mega USB Então você espeta no teu PC Se liga ao teu controle digitário Mega Drive Super Nintendo Super Nintendo não Master System MSX E você usar no teu emuladores Esse aqui é um scan Por que que tá aberto? Por que que não colocou pra fora? Isso é Porque na foto tem que mostrar assim, ó Esqueceram, ó Esqueceram? Inclusive, isso aqui vem com Eita, meio mofadinho Na foto Era pra ter posto na foto Assim, ó Esqueceram Eu vou dar bronca na produção, hein Mas enfim Eu tenho que lembrar De avisar a turma Porque quando tá pra fora Porque é É SIB E é NIB Porque não dá pra ver o cartucho Moser Trap Esquece tipo Pac-Man Joguinho bacana Ah Hero Christian Acho que tem você Com a tua geração de Quase 18 anos Geração Playstation 5 Você vai gostar de jogar esse cara aqui Sério Mauro, vamos pegar nós dois Vamos jogar, Christian Pense num joguinho muito bem bolado É nosso amigo Pim Esse é um amigo meu chegado Que fez Cara, tem que ilugiar o cara É bom mesmo Ah, tá Aqui tá aqui Os pés Túnel Combate Combate, combate, combate Esse aqui é o combate raiz, né Porque esse aí é o Black Label Mr. Pac-Man Você sabe a história do Mr. Pac-Man Vou tentar contar bem rapidinho Tinha uns caras que pegavam O Pac-Man original lá Nos Estados Unidos O do Fliperama Ele modificava como forma de pirata Pegava o Pac-Man original Ele modificou Melhorou E revendia E aí A Nanco processou O pessoal Que fez O Pac-Man modificado E aí Ele contratou os caras E aí acabou pegando O jogo pra eles E deram o nome De Mr. Pac-Man Então é uma historinha Bem rapidinha Carnival Carnival É um joguinho De parque de diversões Summer Games Não precisa nem falar O nome já diz Invaders Cara, que invaders lindo Invaders É um jogo que É muito típico Joguinho antigo Clássico Space Invaders É tão Tão Atari, né Warlords O único jogo Que quatro pessoas Podem jogar ao mesmo tempo Phoenix É um joguinho bacana Bem com a jogabilidade Incrível Enduro Mega Mania Case Tony Capers Case Tony Capers Aí Muita gente tem paixões Squid Park Joe Blaker Olha que bonitinho Escrito isso aqui Como é que é escrever isso aqui Acho que era uma máquina De escrever diferenciada Sei lá, hein Acho que era Outra tipografia Assim de Gráfica É Peler E Atlantis É uma combinação Perfeita Atlantis com Pelé, né Tudo a ver Globo Você Dê um ataque É um joguinho bacana também Command Ride E Enduro Então de um lado Você põe esse aqui E do outro lado Não funciona Esse mundo aqui Né, Christian Lógico, né Óbvio Esse aqui Tem quatro jogos Então de cada canto É um jogo É isso? Não Já que não, né Apple Vision Apple Grand Prix Mr. Command Não vou falar nada, Christian 669 Subscan É um jogo difícil De você ver por aí Subscan Super Cobra É, sim Trash Hold Como é que fala isso aqui, Christian? Trash Hold Trash Hold Também é um jogo muito raro De você ver por aí Em joguinho brasileiro Ent Enduro River Atlantis Pac-Man Ah, tá aqui ó Na caixinha Então O jogo que tá lá É uma evolução De um outro jogo Que no começo Tinha uma dinâmica Uma mecânica Feia E melhoraram Ok E é de 1986 E não foi lançado antes Eu nunca vi Inclusive Em versões brasileiras Multi Leilão I play Essa é a última gravação Desse cenário Aí Daqui a um tempo Eu vou fazer outra gravação Do cenário novo Só semana que vem Porém Pra vocês Vai ser Mais rápido É o timeline Diferenciado Boa sorte a todos Do cenário novo